Olha, trazer uma informação internacional aqui agora, a Alemanha começou a julgar esta semana um caso de pedofilia que está ligado a uma vasta rede de abuso sexual infantil que está sendo considerado o maior julgamento do gênero no pós-guerra. A partir das investigações, cerca de 50 crianças entre 3 meses e 15 anos já foram salvas, como mostra a reportagem de Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. Eles trocam e comercializam fotos e vídeos, combinam encontros para cometer abusos sexuais contra menores e deixam rastros, muitos rastros na internet. Como gerente de hotel alemão, identificado apenas como Jörg El, de 43 anos, que começou a ser julgado esta semana em Colônia. Acusado de vários crimes relacionados à pedofilia, Jörg teria abusado da própria filha bebê e pode receber pena de até 15 anos de prisão. Na casa dele, a polícia encontrou filmes, imagens e mensagens de bate-papo online que apontam para uma vasta rede de pornografia infantil. A descoberta levou a maior investigação do gênero no pós-guerra na Alemanha. A pedofilia é um problema também na Europa, onde uma em cada cinco crianças é vítima de alguma forma de abuso sexual, segundo um relatório divulgado pela Comissão Europeia no mês passado. De acordo com o estudo, nos últimos anos houve um aumento dramático em registros de abusos sexuais infantis online na União Europeia. Essa semana, a mídia alemã repercutiu ainda o caso da menina brasileira, violentada pelo próprio tio, destacando os protestos de grupos conservadores e feministas contra e a favor do aborto. Muitos casos de abuso sexual são praticados por pessoas próximas às crianças, o que torna a denúncia ainda mais difícil para elas. Investigações, como as que estão sendo feitas na Alemanha, representam uma esperança concreta para as vítimas. Em menos de um ano, os investigadores já conseguiram salvar cerca de 50 crianças, entre três meses e 15 anos, ao afastá-las de seus abusadores. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle em Berlim, para o Jornal da Cultura. Cristiane Ramalho, correspondente da União Europeia.